O shopping na Grande São Luís, na capital do Maranhão, conta tudo, Ronaldo, a imagem tá no ar, ó. A imagem mostra a que ponto chegou a cara de pau dos meliantes. Esse shopping foi assaltado em plena luz do dia, em pleno funcionamento. Esse jovem de camisa vermelha entra, vai pro fundo da loja e começa a botar itens na mochila. Quando outro jovem chega pra acompanhar ele, a câmara flagrou do três jovens, mas só que lá fora tinha outro dano a Poiton, no total de quatro homens, fizeram o assalto aí nesse shopping, o shopping chamado Pátio Norte, ele que fica na estrada de São José de Ribamar, aqui na região metropolitana da Grande São Luís. E eles chegaram na maior cara de pau, Dudu. Chegaram lá, não fizeram alarde, já foram botando as coisas na mochila, dois dentro da loja, dois na porta pra não deixar os clientes saírem. Não mostraram arma, apenas fizeram o gesto que estavam armados pra intimidar os funcionários e os clientes. Chegaram as mochilas, Dudu, e foram embora. Ninguém ficou ferido, a polícia já está aí tentando identificar esses meliantes, que com certeza já tem passagem, que é a tamanha ousadia que eles têm de cometer esse assalto num shopping, numa joalheria, dentro de um shopping, em pleno funcionamento. Isso está voltando muito à tona no Piauí, no Ceará, aqui no Maranhão. Tivemos muitos assaltos às joalherias esses dias. Então aí a gente vê essas imagens, Dudu, é a comprovação da cara de pau dos meliantes que estão agora agindo dessa forma aí, olha. Shopping lá, funcionando normalmente, chegaram na maior e começaram simplesmente botar os itens na mochila, sem fazer muito alarde. Ninguém ficou ferido. O shopping disse que não fechou as portas, continuou trabalhando normalmente. e a polícia segue investigando aí esses caras de pau dos aí para tentar prender aí esses meliantes. É com você, Dudu. Eu tenho outro destaque direto de São Paulo, vou voltar.